Pessoal, eu estou aqui em Dubai, certo? Com meu amigo Gaspar aqui, o Edwin está chegando daqui a pouquinho, entendeu? Ele foi comprar um drink, para a gente poder... Essa crise está afetando todo mundo, entendeu? A Graça está no Brasil, já já a gente está voltando no Brasil, está tudo parado, aeroportos, voos, está tudo parado, mano! Uhul! E aí, galera, beleza? Olha os prédios lá fora, olha! Olha a paisagem, cara! Top, né?